Fala meus queridaços, beleza? Eu sou o Daniel da Tech Inky Design e estou trazendo mais um vídeo para vocês hoje. Pessoal, hoje eu estou aqui com o desktop HP402G1. Eu nunca mexi com esse tipo de desktop, pessoal, tá? Então o que eu vou estar fazendo nele hoje é uma limpeza interna. Eu vou desmontar ele inteiro, fazer uma limpeza. Essa máquina entrou aqui ligando e não dando imagem. Então ali na frente do cliente, conseguir identificar no orçamento que eu faço ali, de imediato, quando o cliente chega, que era sujeira ali na memória. Dei uma limpada na memória, passei um pano seco na memória, espetei no slot e voltou a funcionar. Esse é um orçamento que eu faço na frente do cliente, para ele ver exatamente ali o que a gente está fazendo. E consegui identificar então que o problema está na memória, estava na memória e era sujeira na memória, limpei e voltou a funcionar. Recomendei fazer uma limpeza interna, porque está bem sujo dentro. Então pessoal, eu vou estar abrindo ele agora, mostrando para vocês como ele é por dentro e como que a gente faz para desmontar ele. Eu identifiquei que esse gabinete tem uma coisa diferente, uma coisa até estranha aqui. Que a fonte fica na parte da frente, mas a entrada de energia dela fica atrás. Tem um cabo que é ligado dentro dela, ali por dentro, e vai ali até atrás. Liga um cabo de energia na fonte e ele sai ali na parte de trás. Ele é parafusado ali também. Então vou estar fazendo essa desmontagem, essa limpeza aqui, passo a passo, e vamos ver o que vai dar. Vamos embora! Então pessoal, essa é a máquina que nós vamos estar mexendo hoje. É um HP, ele é slim, aquele gabinete bem fino. Aqui eu tenho a especificação dele, HP 402 G1. Eu acho que é G1, não deve ser GI não. GT talvez não, é G1 mesmo. Este daqui é ele na parte traseira. Nós temos aqui, teclado PS2, o mini DIN, teclado e mouse, HDMI, VGA, USBs e som. Normal. E aqui pessoal, a entrada de energia dele. Aquilo que eu falei para vocês. Aqui não tem nada relacionado a fonte atrás dele. Só essa entrada aqui de energia. Então aqui tem um cabo que desce e é ligado lá na fonte. Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês como que é feito isso daqui. E aqui tem uma etiqueta dizendo que é 1.3. Não sei se é isso realmente ou não. É 11.55 a placa. Isso eu já identifiquei. Agora se o processador que está nele é esse ou não, eu não cheguei a verificar. Então está aqui o nosso gabinete. Ele pode ser usado aqui também deitado. Ele pode ser usado deitado assim. É bem bonitinho esse gabinete, galera. É bem legal, ocupa pouco espaço. Aqui ele tem aqui leitor de gravador de CD e DVD. E ele tem um fã aqui que joga o calor para fora, para a lateral ou para cima. Então agora eu vou abrir ele para mostrar aqui como que ele é por dentro. Então galera, está aqui. Esse é o nosso gabinete aqui por dentro. Comum, o que muda mesmo nele aqui é essa questão da energia da fonte, pessoal. Tem esse cabo aqui, que é a entrada de energia. Ele desce aqui, ele passa atrás desse fã. Está vendo? Ele vai por lá e ele vem aqui, entrando aqui. Está agora olhando bem aqui, pessoal. Eu não sei como que eu vou fazer. Eu não sei como que essa fonte sai daí. Provavelmente ela é presa lá pela frente, por parafusos ali na frente. E como eu vou fazer uma limpeza interna completa, eu vou ter que desmontar ele inteiro aí de dentro. Então aqui o que eu... Bom, o que mais me deixou surpreso aqui é questão aqui relacionada à fonte. Como tirar ela daí. Imagino que ela deva ter algum parafuso aqui pela frente. Então eu vou estar tirando depois esse frontal para a gente estar vendo aqui como que é. Então para logo de enrolar e vamos embora fazer essa limpeza. Tchau. 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 Essa é aqui da frente E essa outra aqui que tá mais limpa É a que fica aqui Embaixo, ela vai por dentro aqui Tirei a fonte, ó Tá suja aqui, tá? Eu vou tá abrindo essa fonte pra limpar ela por dentro também Bem ferrujada, galera Cidade de praia é assim mesmo, tá? Vou arrancar o teclado aqui de dentro O teclado diz que é um teclado Vou arrancar o HD aqui de dentro pra limpar Vou tirar o gravador de DVD de dentro aqui também Pra executar uma limpeza aqui mais certinha Aqui, pessoal, essa parte com sujeira aqui, ó Na plaquinha de áudio e USB Não sei se vai focar aí, ó Mas ela tá com sujeira só aqui nessa parte, ó Tá dentro aqui, tá até que limpo Parti agora, então, para o processo de limpeza aqui Peça por peça Bom, galera, eu vou iniciar a limpeza aqui, então, ó Pela placa-mãe Só que aqui, ó Eu identifiquei aqui o cooler Na parte aqui, ó Debaixo desses parafusos aqui dele Tá bem enferrujado Então, o que eu vou tá fazendo, galera? Eu vou tá trocando esse cooler também Então, galera, tá aqui, ó Ó como tá esse parafuso, ó Por dentro Ele tá bem enferrujado São todos, ó Não é só um, não Todos eles, ó Bastante Ferrujado Então, eu vou tá trocando esse cooler Trocando a pasta térmica agora Que tá bem, bem ressecada também Tchau, tchau, tchau 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 Toda limpeza já foi feita, tá Pulou uma parte Eu cortei uma parte da Cortei não Não vai aparecer uma parte Da limpeza da fonte Porque encheu a memória do cartão Aqui no celular E eu não tinha percebido Que tinha parado de gravar Tá, que foi a parte Que eu mostrei um capacitor estufado Ali na fonte E umidade dentro dela Tá, galera Então eu tirei a umidade É, sequei, né A parte que tava molhada ali E mostrei o capacitor estufado Mas não Infelizmente não Acabou não Não aparecendo Também não vou abrir a fonte de novo Só pra mostrar Tá, mas essa fonte Ela tem um capacitor estufado Então provavelmente Não dure tanto tempo mais Agora pessoal Vou partir então Pra remontagem Desse computador Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Infelizmente não tem muito o que se fazer Agora é colocar a tampa lateral dele Fechar e finalizar o vídeo Tá aí pessoal, minhas considerações Finais agora Depois de ter mexido nele Tudo aqui, pra mim, na minha opinião Isso aqui é um projeto da HP Muito do mal feito galera Muito, muito, muito mal feito mesmo Parece até uma gambiarra de fábrica Com aquele cabo lá de energia Entendeu? Que traz aqui até a frente A fonte sendo aqui na frente Ó, a fonte A entrada de ar da fonte é aqui Só que ela solta o ar pra baixo galera Como que o ar vai sair aqui? O ar não vai sair aqui ó Vai ficar preso esse ar aqui Porque ele vai estar sendo usado aqui ó De pé Vai entrar o ar, mas vai sair por onde? Não vai sair então Quer dizer, não vai funcionar Esse negócio não vai funcionar Não é à toa que essa fonte já tá com o capacitor estufado Né? Mas é isso aí né Fazer o que? Beleza pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Muito obrigado por ter assistido até aqui Se inscreve no canal se você for novo Ativa o sininho pra estar recebendo as notificações dos nossos novos vídeos Deixa o seu like Compartilha nas suas redes sociais Segue no Instagram Participa do grupo de informática do Facebook Link aqui na descrição Quero que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Tchau!